Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E agora no vídeo de hoje eu vou comentar o resultado da votação que eu criei alguns dias atrás Para vocês escolherem os melhores locais do mapa aqui do capítulo 3 Obviamente o mapa inteiro mudou, todo mundo sabe Então acho que vai ser bem legal saber a opinião da comunidade Dos locais que a galera mais está caindo, mais está gostando aqui do novo capítulo Lembrando que nessa votação eu coloquei somente locais nomeados Então tem somente 12 locais nessa votação E vamos ver então quais foram os locais mais bem votados por vocês Quero agradecer a todo mundo que participou da votação E bora lá então, começando pelo último colocado, o local menos votado O 12ª colocação, que teve 307 votos Que foi o local, o Circuito Chonker Que fica no sul do mapa, lá no bioma de deserto Que é o famoso local que tem ali a pista de corrida, como o próprio nome diz, Circuito Tem ali uns carros com pneu off-road e tudo mais Porque a pista em si tem essa temática de cross, off-road e tudo mais E mano, o local é bem grande, tem bastante loot Mas eu até entendo porque foi o local menos votado Um ponto, a localização fica no sul do mapa Claro, ali você encontra vários carros, então um ponto positivo Mas uma parada muito ruim que eu achei pelo menos É a questão do loot do material Tipo, tem loot, tem baú, como eu falei, só que o local é muito grande Se a gente contar ali todo o local do percurso É um local que o loot está bem espalhado Então você não encontra, tipo, itens muito perto um do outro Tipo, baús muito próximos E a questão do material também é um ponto bem negativo Que eu encontrei nesse local Porque, tipo, tem muito metal, tá ligado? Não é fácil você encontrar madeira Ali tem algumas cercas, né? Que você pode formar um pouquinho de metal mais rápido Só que não é aquela coisa toda, né? Você encontra pedras ali perto também Só que é um pouquinho mais afastada ainda Então esse realmente é um ponto bem negativo Então talvez por conta desses motivos aqui, né? Não foi um local tão bem votado Na décima primeira colocação, com 462 votos O local Os Joneses Que fica, né? No canto direito do mapa, lá na floresta Que é um local, né? Que, tipo, tem meio que aquela pegada de fortaleza furtiva, né? Aí do capítulo passado Fica tudo ali no meio da floresta mesmo, né? O local dos Joneses Tem a bandeira, né? Do Joneses Eu acho isso um detalhe bem engraçado E é um local, né? Com uma pegada bem rústica, né? Como se fosse paradas mais antigas e tudo mais Mas enfim, né? Tem ali um pouquinho de loot Não é aquela grande coisa Então, né? Talvez não chamou tanta atenção assim Na décima colocação, com 486 votos O Acampamento do Abraço Bom, esse local fica no canto esquerdo do mapa No bioma da neve, né? Atualmente Não sei se vai sair a neve dali Talvez sim, né? Porque boa parte da neve, né? Vai sumir conforme o tempo vai passando Vão ver nesse Acampamento do Abraço Vai ficar com neve ou não? Acredito que não Mas enfim A gente pode ver, né? Que o principal ponto ali do local É a cabana, né? Que tem o detalhe da Ursinha Rosa, né? Que é, como o próprio nome diz Acampamento do Abraço Então tem relação com a skin da Ursinha Rosa, logicamente E não é um local que realmente tem muito loot Só que é uma parada muito boa Aqui na frente A gente pode encontrar, né? Um lago Então você pode pescar ali também Tem uma torre, né? Ali bem no meio também do lago Ou seja É uma variedade bacana, né? Não é aquela grande coisa Você também não encontra muitos veículos por ali Mas enfim, né? É um local um pouco diferenciado Só que mesmo assim Não teve tantos votos assim Bom, bora lá então Pra nona colocação Com 572 votos O local Lenhas Haja Lenha Esse local fica no norte do mapa E é como se fosse a expansão, né? Do local que tinha no capítulo passado Perto lá do restaurante do hamburgão Não sei se vocês vão lembrar Mas tinha, né? Uma lenharia Que era exatamente essa mesma aí Só que era um pouco menor, tá ligado? Agora ela ganhou, né? Um grande espaço aí Aqui no capítulo 3 Que é um local Que também não tem tanto loot Só que tem um ponto muito positivo Que lógico É a questão do material, né? Ali você encontra muita madeira É o local, né? Nomeado, né? O local do mapa no geral Que mais tem madeira Que você pode coletar, né? Com muita facilidade E isso é muito bom, né? Porque principalmente no começo do jogo É bem importante, né? Você coletar material rápido e tudo mais Então apesar do loot Não chamar tanta atenção, né? Tem uns baús um pouco escondidos Um pouco chato de pegar A questão do material é realmente bem positiva E também ali, né? Você já tá perto de Minas Matreiras De Toada Sonolenta Então é um local que não fica longe também De outras cidades grandes Com 611 votos Na 8ª colocação Aparece Toada Sonolenta Que fica no norte do mapa, né? Bem perto ali mesmo Das lenhas da Jalenha Como eu acabei de falar E tipo assim, mano Esse local Eu acho muito bom, né? Eu não sei Talvez porque ficou tão baixo aqui Se fosse a minha lista Ia ficar talvez até no top 3 Top 4 De locais que eu mais tô gostando Porque é uma cidade, né? Que você encontra ali Bastante loot E do outro lado Tipo ali tem meio que uma água, né? Que separa Tipo que deságua ali no oceano Que não faz parte da cidade Mas tem muito loot também, né? Do outro lado você encontra Tipo muitas casas também Ali e tudo mais E eu achei bem interessante, tá legal? Pra ser sincero É um local que eu tô curtindo bastante E mesmo assim, né? Talvez a galera não tá caindo tanto Por conta da localização Que realmente é o ponto mais negativo, né? Do local ficar no norte do mapa Fica um pouquinho afastado ali, né? Fica mais perto aí de Minas Matreiras mesmo Tem lenharia ali também Não muito longe Mas você quando cai em toada sonolenta Não vai pro canto esquerdo do mapa geralmente Você vai em direção do centro Então acaba ficando um pouco mais longe, né? Com 632 votos Agora, mano, na lista O cruzamento cremoso Que é o ponto de interesse, né? Que mais tá no centro do mapa Tá basicamente no meio do mapa mesmo Que não é um local tão grande assim Acho que eu nem posso, né? Chamar de cidade Porque não tem uma característica de cidade Mas é um ponto bem legal, tá ligado? Fica no centro do mapa, né? Uma localização ótima Você encontra veículos por ali O principal ponto da cidade é a sorveteria, né? O próprio nome diz Cruzamento cremoso, né? Que é uma referência à sorveteria Tem o NPC do sorvetão ali também Só que é um local que eu acho que não é muito bom, né? Pra esquadrão, por exemplo Já que fica no centro do mapa Tipo, muita gente cai ali Não tem tanto loot pra tanta gente, né? Porque não é um local gigantesco Então, acho que é mais interessante, né? Pro modo solo mesmo, né? Mesmo assim, um local bem bacana Com 675 votos Agora, manos, o Condomínio Canyon Que fica, né? Mais ou menos ali no sul do mapa No bioma de deserto, né? Perto do Circuito Chonker E esse local teve bastante votos Não foi por acaso Eu, sinceramente, gosto muito dele Achei um local bem da hora, né? Bem grande mesmo Você encontra muito loot por ali Me lembra bastante, né? Litoral Olímpico Paraíso das Palmeiras Que eram cidades, né? Que tinham também ali construções altas, né? Com temática ali Meio que de hotel, tá ligado? Ali no Condomínio Canyon A gente pode ver, né? Várias casas modernas e tudo mais Acho isso bem bacana Deixa um destaque visual, né? Bem bonito aí pra cidade E é bem grande, né? Como eu falei Tem bastante loot Claro, né? O ponto mais negativo Com certeza é a localização A gente pode ver que o mapa Ele é maior no lado direito, né? Tipo, o Bosque Gorduroso Não fica tão assim no canto esquerdo Porque a parte esquerda do mapa É um pouco menor Como dá pra ver ali embaixo Então, o Bosque Gorduroso, né? Como exemplo aqui Fica bem mais no centro do mapa Do que o Condomínio Canyon Que eu tô falando agora, né? Então, o ponto, né? Da localização, né? Com certeza É uma parada negativa do local Mesmo assim Acho bem bacana também Com 756 votos agora, manos Entrando no top 5 Bobinas rochosas Que é a famosa, né? Bobinas traiçoeiras Só que no formato, né? Diferente Fica ali no meio, né? Do bioma de deserto Ali e tudo mais A gente pode ver, né? Manos Que a Epic Games Deu uma aumentada no local Tem um pouco mais de loot, né? Tem o próprio nome agora No mapa, inclusive E como sempre, né? Fica aí perto também Do centro do mapa Uma localização ótima É um local, né? Que a gente pode ver também Muitos veículos ali sempre Então é muito bom mesmo, né? Pra movimentação e tudo mais Então não tenho o que dizer Nesse local realmente merece Tá aqui na quinta posição Na quarta colocação Com 913 votos O Santuário Que fica no lado direito do mapa E, manos Eu também concordo Com a quantidade de votos Um local muito da hora, manos Tipo, ele fica no meio da floresta No local dos sete Só que ao mesmo tempo Que fica no meio da floresta É um local muito moderno, tá ligado? Porque as construções ali do set Tem aquelas portas automáticas, né? Tem um design muito mais da hora Ali na frente, né? Também tem a estátua do fundação Que dá um destaque visual bem bonito, né? A gente pode encontrar água Bem perto do local Então você pode pescar também ali perto Ou seja, um local, né? Que tem basicamente tudo Eu acho muito bonito também E a localização também Não é nem um pouco ruim, né? Porque apesar de ficar no canto direito Fica bem perto do centro do mapa, né? Porque ali como tem aquela área, né? Que tem a estátua do fundação Acaba empurrando, né? Vou dizer assim, o santuário Bem mais pro centro do mapa, né? Apesar de ficar na costa da ilha Então tá aí, né? Uma parada bem legal, né? Colocada no mapa esse local Eu achei bem da hora, né? E muito temático ali Com essa parada do sete Achei bem da hora também Entrando agora no pódio, manos Na terceira colocação Com a medalha de bronze O clarim diário Com 967 votos O famoso, né? Local do Homem-Aranha, manos Muito da hora também esse local Pra ser sincero Eu achei muito legal, né? Tipo, apesar de ter somente Três construções Tipo, são pouquíssimos prédios Tá ligado? Tem muito loot ali O prédio principal Ele é bem alto Só que um destaque, né? Do local, com certeza São as teias de aranha, né? Que aparecem ali Que é muito da hora Porque você fica pulando Se movimentando bem rápido A gente pode encontrar, né? Também agora Várias mochilas, né? Que tem o poder mítico Do Homem-Aranha por ali Então o local, né? Bem divertido Bem diferenciado Uma parada que eu particularmente Não gosto É que fica no meio ali De uma cratera, né? Vou dizer assim Meio que uma espécie de vulcão Só que mesmo assim, né? Como tem as teias ali Tudo mais O poder mítico Que você encontra facilmente Você acaba saindo dali Bem fácil E também, né? Não tá longe do centro do mapa É um local realmente Bem da hora E, mano Nas duas primeiras posições Ficaram os locais antigos Olhem só Não sei se a galera Votou somente Por ser local antigo Nostálgico Mas ficou aqui no topo da lista Minas Matreiras E também Bosque Gorduroso Mano Os locais que realmente Voltaram a galera Acho que ainda gosta muito, né? Pelo jeito Aqui na quantidade de votos Os dois locais Passaram a marca de mil votos Vou falar direto então No local que foi campeão Aqui da lista Que atingiu a marca De mil trezentos e dois votos Que foi, é claro, né? O nosso querido Bosque Gorduroso Muita gente gostava do local, né? Ele foi removido Na sétima temporada Do primeiro capítulo Depois ele voltou Na temporada X, né? Por um período de tempo ali também E depois nunca mais, né? A galera ficou sentindo falta Sempre gostou bastante O engraçado é que esse local Sempre ficou No mesmo canto esquerdo Do mapa Nunca mudou, tá ligado? Só que uma parada Que eu acho que a Epic Games Poderia fazer agora No capítulo 3 É trazer de volta O restaurante do hamburgão, né? Porque agora voltou Como ele apareceu lá Na temporada X, né? Com o restaurante do Taco Mas a versão original, né? Tinha o restaurante do hamburgão Que eu acho que fazia mais sentido Porque Bosque Gorduroso E tem hambúrguer Acho que combina mais, tá ligado? Mas é claro, né? É uma cidade muito da hora Ela é bem grande É bem bonita, né? Tem quadro de basquete Tem um parquinho ali também Você pode encontrar, né? Muitas árvores Pra farmar loot Não fica longe, né? Do centro do mapa Como eu falei antes O canto esquerdo do mapa Ele é menor, né? Do que o canto direito Olha a parte da costa Então Você chega no centro do mapa Muito mais fácil, tá ligado? Então tá aí No local que a galera Realmente gostou muito Por isso Tá aqui na primeira posição E claro, né? Na segunda posição Ficou, então Minas Matreiras Com 1.015 votos Um local, né? Também que não voltava Há muito, muito tempo No mapa E também voltou Da mesma forma Do que na época Que foi removido, né? Exatamente igual Quer dizer Exatamente não, né? Vou dizer que mudou 5% Tem alguns detalhes a mais Que a Epic Games colocou Mas o loot Tá idêntico, né? A gente encontra os baús Exatamente nos mesmos locais A galera que não jogava Na época, né? Quando tinha Minas Matreiras Ainda tá um pouco perdida, né? Pra achar onde tem baú E tudo mais, né? O pessoal que jogava na época Encontra com muito mais facilidade Porque já tinha decorado Desde aquela época do jogo, né? Eu, por exemplo Já sabia Não tinha uns baús Aqui em Minas Matreiras Mas enfim É um local também Bem diferenciado, né? Que tem a parte ali Subterrânea, né? Logicamente, né? Minas Como o próprio nome diz Então tá aí, né? E também a localização Não é ruim Fica um pouquinho No norte do mapa Mas nada demais Você pode chegar No centro do mapa Aí com muita facilidade E tá aí, então, né? Merecidamente Também aqui na segunda Posição da lista Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando que essa votação Aqui, claro, né? Foi baseado na opinião de vocês Então já comenta embaixo A sua opinião específica Aí, né? Do pior Do melhor local do mapa Que você mais tá gostando de cair Enfim, né? Acho que vai ser legal também Saber as opiniões, né? Digamos que Específicas de cada um de vocês E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito mesmo, tá? Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui